Pessoal, eu trabalho instalando o Sistema Solar Fotovoltaico, a famosa placa solar. Já ajudei mais de 8 mil pessoas a se qualificarem para também trabalhar instalando energia solar. Na descrição desse vídeo aqui embaixo, eu vou deixar um link com mais informações para você que também deseja trabalhar com energia solar. Olá, sejam todos bem-vindos. Vamos dar início à nossa apresentação. Eu me chamo Alex Lima, sou instrutor de treinamento no curso Elétrica e Cia e também sou um empreendedor solar. E nessa apresentação hoje eu quero compartilhar com vocês algumas das minhas experiências práticas. Antes de mais nada, quero agradecer a todos os organizadores da Conensol. Já é o terceiro ano consecutivo que eu sou convidado, isso para mim é uma grande honra. E quero hoje compartilhar com vocês aí uma experiência do dia a dia prático. Vamos ver alguns slides, vamos ver aí alguns vídeos, algumas fotografias. E o título dessa palestra é E quando a bomba explode? Nós vamos ver no decorrer dessa apresentação Alguns erros cometidos aí pelo pessoal e vamos conhecer também algumas boas práticas da energia solar. Faço questão de compartilhar isso. Quem pretende entrar para o mercado solar fotovoltaico, essa apresentação é importantíssima. Preste atenção em cada etapa que eu vou abordar aqui, porque vai trazer a você um conhecimento prático mesmo do dia a dia, de quem trabalha pendurado no telhado lá, em cima da laje. Então você não pode perder, preste bastante atenção. Eu vou deixar também para vocês um treinamento gratuito com material em PDF também, totalmente gratuito para vocês poderem baixar. Acredito que na descrição desse vídeo, em algum lugar aqui, os organizadores vão estar colocando para vocês aí esse material, para vocês poderem fazer algumas aulas aí do nosso treinamento online. Legal, gente? Então, sem perder tempo, vamos direto à nossa apresentação. Legal, então, pessoal. Vamos, então, iniciar a nossa apresentação. O tema aí da nossa apresentação hoje é E quando a bomba explode? Nós vamos conhecer os principais erros e boas práticas da energia solar. Isso é um tema muito importante. Vamos ver aí alguns acidentes, algumas normas cujo devemos praticar, normas estabelecidas pela própria ABNT. Enfim, nós vamos trabalhar por tópicos, tá? Nós vamos trabalhar por tópicos. Vamos, inicialmente, aqui, ver por que incêndios estão se tornando cada vez mais comuns nas instalações. Você tem visto aí, talvez, você que participa bastante aí das redes sociais, Você ouve falar de vez em quando que o sistema pegou fogo e etc. E nós vamos ver aí algumas informações. Eu consegui alguns materiais bem legais aí para a gente poder entender o porquê que aconteceu e como evitar isso de acordo com as normas, tá? A NBR 5410 é a norma que cuida dessa parte aí elétrica, né? De instalações elétricas. Toda instalação elétrica de baixa tensão, as normas de boa instalação, está na NBR 5410. Nós vamos falar bastante dela, os principais pontos para a energia solar. Mal dimensionamento de suportes de módulos, ou seja, dos painéis. Problemas com ventanias e placas voando em áreas abertas. Isso também é uma coisa que eu tenho ouvido falar aí, de painéis que se desprenderam por mal dimensionamento ou até mesmo suportes inadequados. E vamos falar, por último, então, a segurança do trabalho para a energia solar. E temos as duas NRs aí importantes, que é a NR10 e a NR35. São as duas NRs, basicamente, que o instalador, ele precisa conhecer, tá? E vamos ver os pontos que vai ser necessário para a segurança aí e garantir aí da integridade física do instalador. Legal? Então, vamos continuar. Por que incêndios estão se tornando cada vez mais comuns nas instalações? Você tem visto aí, eu falei, você tem visto aí, às vezes, um noticiário. Eu encontrei muito material sobre questão de incêndio em instalações mal feitas. E por que que isso tem acontecido? Sistemas fotovoltaicos não representam riscos maiores do que os outros sistemas elétricos. Onde tem eletricidade, sempre haverá riscos de acidentes. Com o crescimento da energia solar, muitos profissionais de outras áreas estão migrando para o setor. Nada que impeça essa migração. Porém, o profissional deve se qualificar tecnicamente de acordo com as normas da ABNT em especial, a NPR 5410. Existem outras NBRs, outras normas, que também vão ser abordados pontos para a energia solar. E se o usuário, o cliente, ou melhor, o instalador, ele simplesmente observar as normas técnicas, os acidentes, eles simplesmente serão evitados. Sistema fotovoltaico não é mais e nem é menos arriscado do que os outros sistemas elétricos. Os outros sistemas elétricos não são menos perigosos. Onde há eletricidade, sempre haverá algum risco de acidente. É por isso que existem as normas e as normas devem ser cumpridas. Sim, é muito importante, é necessário que você busque um treinamento aí. E esse treinamento venha abordar as principais pontos das normas técnicas usadas na energia solar. Há várias razões técnicas para os incêndios acontecerem, sendo a maioria delas evitáveis. Como eu falei, os acidentes que acontecem não só na energia solar, mas em qualquer área da elétrica, são acidentes que foram falhas, foram erros de homens, de pessoas que não observaram as normas e o acidente em um momento ele aconteceu. Então, quais são aí? Eu separei algumas razões dentre várias, tá? Falta de preparo e conhecimento técnico, ou seja, o instalador tem que ter conhecimento técnico. Não adianta o instalador simplesmente ele pegar as informações, eu aprendi com alguém que me passou, eu estou num grupo, nesse grupo eu estou aprendendo tudo. Não, não é o suficiente, você não vai ter o conhecimento principalmente teórico, tá? Porque a teoria, ela é o farol da prática. Quando você estiver na prática, todo o conhecimento teórico das normas e etc, todo o conhecimento técnico vai te dar uma direção, vai te direcionar. Legal? Segundo, projeto mal dimensionado. O projetista lá, o engenheiro, às vezes comete alguma falha nos cálculos de dimensionamento e ao colocar na prática, ao executar o projeto, em um momento, por causa do mal dimensionamento, o sistema, ele vai causar aí algum dano, vai causar algum acidente, isso é importante, tá? Por isso que o técnico também tem que saber dimensionar, porque se houver um erro por parte da engenharia, o técnico tem condição de analisar. Vamos lá. Riscos naturais, como raios, sobretensões e surtos. Surtos, ou seja, existem proteções contra surtos, que são os famosos DPS, um bom aterramento, um bom aterramento e seus DPS, é isso que a norma NBR 5410 pede para que se execute. Equipamentos incorretos, ou seja, na hora de se comprar o equipamento, de se buscar o equipamento no mercado, não comprou o equipamento correto. Ou o equipamento comprado na economia, colocou-se o equipamento de baixa qualidade, e aí esse equipamento automaticamente vai causar, vai em algum momento causar defeito, por ser de baixa qualidade, e naturalmente vai causar um defeito ou outro, ou um prejuízo. Então, os motivos, as razões para que os acidentes, os incêndios em particular, aconteçam, geralmente são acidentes que podem ser evitáveis. Uma vez que o fogo tenha se instalado em um sistema solar, pode ser muito difícil de contê-lo. Por isso, observação das normas. Nós vamos ver já de imediato uma foto, onde eu consegui na Enereo, a fonte disso daí é a Enereo. A Enereo é um site americano, seria como a Crescésbio do Brasil, tá? O centro de referência lá é a Enereo. E eles colocaram lá um artigo muito interessante, falando sobre um incêndio que aconteceu numa instalação fotovoltaica, numa pequena usina, e esse incêndio aí, ele foi ocasionado por falha no aterramento, ou seja, o aterramento que estava no sistema não estava com eficiência. Nós sabemos que pela norma, olha aí, anota isso, pela NBR, tá? Você precisa ter um aterramento com, no máximo, 10 ohms, de 10 ohms para baixo. É melhor até, é recomendado até, que você consiga colocar um aterramento com 5 ohms. Como é que você mede a eficiência de um aterramento? É com um aparelho chamado aterrômetro, mas existem outras formas de também se testar a qualidade de um aterramento, que seria através do uso de equipamentos aí para você estar medindo o aterramento, tá? Existem formas de você fazer a medição com um multímetro também, mas o equipamento mesmo, numa engenharia, é necessário que tenha para você fazer, principalmente esses projetos grandiosos como esse aí, você tem que ter esse aparelho para você medir a eficiência do aterramento. O aterramento, ele falhou, tá? E foi aí, qual foi o motivo da falha do aterramento? Houve uma fuga de corrente aí, de tensão. Houve aí um arco voltaico que foi gerado, porque essa instalação aí, segundo a fonte, segundo a Enerel, era uma instalação que estava há 15 anos em funcionamento, sem manutenção. Hoje, é recomendado que você faça a manutenção pelo menos uma vez por ano. Alguns mais cautelosos fazem a manutenção de seis em seis meses. Confere o aterramento, confere os quadros de distribuição, se tem folga, se tem folga nos disjuntores, se tem folga lá nos fusíveis, se tiver conexões com folga, com mau contato, na hora que estiver ali gerando os painéis numa tensão elevada. Geralmente, esses tipos de sistemas aí, essas usinas aí, elas trabalham com tensão alta. E se houver qualquer falha, mau contato, parafuso de disjuntor frouxo, vai ocasionar um arco elétrico. E uma vez que esse arco elétrico aconteça, os dispositivos têm que estar ali para atuar, e mesmo assim, o arco elétrico vai começar a derreter o que está ali por perto, podendo sim ocasionar um incêndio. Então, é importante, manutenção. Eu faço de seis em seis meses. Confiro o aperto dos disjuntores, confiro conectores se estão já apodrecendo. Olha aí como é que ficou o restante. Os painéis, praticamente, por causa do arco voltaico, eles fecharam curtos, os cabos fecharam curtos. Na verdade, não foi todos os arranjos. Alguns arranjos onde aconteceu o curto-circuito. E instalações como essa daí, você precisa colocar entre os arranjos fusíveis, tá? Porque se ocorrer lá na string box, lá no quadro de distribuição, algum acidente, algum curto-circuito, o arranjo fotovoltaico, ele vai, então, o fusível vai atuar. Nesse caso, provavelmente, não tinham fusíveis aí para esse tipo de sistema grandioso. Sistemas menores, o próprio fusível da string box já seria o suficiente, tá? Então, nós temos aí alguns arranjos que incendiaram, segundo lá o site da NEL. Então, o causador desse acidente foi esse conector aqui, MC4, que, na verdade, esse aqui não é o MC4, tá? Isso aqui é o MC3. Essa instalação é tão antiga que ainda se usava o MC3, que é esse daí. Não é o MC4. Observe que, em 15 anos de vida, olha aí as condições. Isso daqui, olha, são rachaduras que vão provocar fuga de corrente, gerando, então, dependendo da tensão, se for uma tensão elevada, pode ser que aconteça uma fuga e essa fuga vai formar um arco elétrico, um arco voltaico, e esse arco voltaico, ele simplesmente vai procurar um caminho, e ele vai procurar o caminho de menor resistência, que, geralmente, é o aterramento. Por isso tem que ter aterramento no sistema. É norma, aterramento é norma. Mas como esse sistema aí, segundo a fonte, estava com falha no aterramento, ele não conseguiu encontrar, e ele começou a buscar aqui, até derreter os cabos, e os cabos, então, entraram em curto, né? Ali o positivo com o negativo, e aí o arranjo fotovoltaico começou, então, a incendiar, como vocês estão vendo aí. Por quê? Não tinha manutenção, olha o estado do cabo, e olha aí o arco voltaico que se formou, porque houve fuga, não tinha, segundo a matéria, não tinha uma manutenção. 15 anos, esses, provavelmente, houve aqui, afrouxou os parafusos dos conectores aqui, e também os parafusos do fusível. E uma vez que haja ali uma folga, um aperto, começando a gerar um mau contato, é uma tendência natural ser formado um arco voltaico, que vai começar a buscar um caminho para poder seguir o teu rumo, tá? E a corrente contínua, ela é muito mais vulnerável à formação de arco voltaico do que a corrente, ou melhor, a corrente contínua é muito mais vulnerável do que a corrente alternada. A corrente contínua forma-se com muito mais facilidade os arcos elétricos do que a corrente alternada, tá? Eu vou colocar para vocês aqui um vídeo, tá? Desse canal aí que eu encontrei, e ele faz aqui um teste com... no caso aqui com o arco, tá? Vamos assistir o vídeo aqui. Ele vai fazer o teste primeiro com a corrente alternada, aqui, olha, AC, e depois ele vai fazer com DC. O que acontece? Aqui, olha, onde está o mouse agora, é uma resistência, e ele vai colocar ali, então, a garrinha na corrente alternada, vai fechar a chave, faca, beleza, e agora ele vai começar a aquecer a resistência, a resistência está no circuito apenas para servir de carga, ela vai começar a ficar vermelha, porque vai começar a acontecer o efeito Joule, e ele vai abrir o circuito aqui na chave faca, tá? Assim que estiver bem quente agora, e... opa, você viu ali que deu um pequeno arco elétrico, chegou a formar ali um pequeno arco elétrico, tá? Por quê? Porque na hora que ele abriu o circuito, a corrente estava circulando, e ele simplesmente, ela vai continuar, a tensão vai continuar empurrando a carga, observe que já não apareceu mais, olha, já não teve arco elétrico, se fosse uma tensão de mil volts, aqui, corrente alternada, ela ia gerar o arco, agora ele vai mudar para a corrente contínua, e aí ele vai fechar o circuito normal, olha o aquecimento lá da resistência, ele vai abrir, e olha, preste atenção, olha o arco elétrico na corrente contínua, muito maior do que na corrente alternada, de novo, olha, olha o arco, que perigo, ele busca o caminho de menor resistência, que no caso é a faca dessa chave, é o que tem menor resistência, e se você tiver com o corpo ali perto, e o seu corpo for a menor resistência, ele vai buscar isso, o seu corpo, olha só que interessante, o arco elétrico sendo formado, se você abre um circuito corrente contínua, que é a mesma corrente dos painéis, e o circuito é aberto repentinamente, vai acontecer isso, você nunca pode fazer dessa forma, abrir um conector sendo com o circuito em ativo, isso é só para a gente ter ideia do como é formado o arco voltaico, e agora nós vamos entender, é... outro acidente, esse daí, é um outro acidente que aconteceu, só que nesse caso aí, isso daí foi mandado por um colaborador aqui meu, um aluno aqui do meu treinamento, ele mandou, é... o que aconteceu? o sistema também formou arco elétrico, porque os parafusos aqui também estavam frouxos, tá? Só que nesse caso não aconteceu incêndio, observe que isso daqui em vermelho são os DPS, tá? que vão desviar qualquer sobretensão para o aterramento, e nesse caso aqui o aterramento estava de boas condições, na hora que formou o arco voltaico aqui nos fusíveis aonde está o mouse agora, o arco voltaico começou a procurar um caminho, e ele procura o caminho de menor resistência que nesse caso, graças a um bom sistema de aterramento, ele encontrou o caminho de menor resistência e foi totalmente desviado para o aterramento, observe que está aqui, olha, numa das pernas do... aqui no caso é o... talvez o negativo, tá? o arco voltaico se formou aqui no negativo e buscou a saída do negativo, olha aí como é que ficou o estado do porta fusível, o porta fusível por onde se formou o arco elétrico, o arco voltaico, tá? Então, nesse caso, não houve incêndio porque imediatamente o arco... mas aquele momento que o arco se formou já foi suficiente para poder queimar aí o isolamento do fio, o revestimento emborrachado do fio que é anti-chama e também o suporte dos fusíveis que teve aí com um arco voltaico de mais ou menos três segundos é o suficiente para causar isso aí. Vamos ver aqui, gente, olha aí, o arco voltaico, aí uma foto de um arco voltaico, é exatamente isso que acontece, observe que você quando rompe um circuito que tem corrente, que está vivo, essa corrente ela vai vencer a tensão elétrica que é um pouco elevada, ela vai vencer a resistência do ar, o ar é para ser, é um isolante, só que a tensão elétrica é tão alta que ela vence a resistência do ar e os elétrons começam a percorrer o ar buscando um caminho de menor resistência, que no caso, ele achou a outra ponta, no caso do exemplo da chave faca, na hora que foi feita a abertura do circuito, o ponto de menor resistência foi o outro lado da chave, nesse caso aqui, nesse exemplo, o fio, mas observe que ele forma ramificações, olha, ele ramifica porque que nesse momento nessas ramificações, se ele encontrar uma outra resistência menor que essa daqui, ele simplesmente vai em direção, se você estiver próximo e o seu corpo estiver ali desprotegido, então tenha a MR10 que vai te trazer todo o material, nós vamos falar mais na frente, é muito importante que você esteja dentro das normais, porque, estando dentro das normais, os acidentes vão ser sim evitados, lógico, lógico, então isso aí é para você ver um arco elétrico sendo formado, olha as ramificações buscando o caminho de menor resistência, e se ele não achar, ele vai ficar ali, isso daqui, ele derrete, ele derrete ferro, ele derrete aço, então se ele encontrar plástico, o que ele for encontrando na frente, ele vai começar a incendiar, e se ele não encontrar um bom, por exemplo, um sistema de aterramento, que ele automaticamente, quando ele caçar, formar essas ramificações que aqui estão, ele automaticamente encontra o aterramento e foge pelo aterramento, mas para isso tem que estar com todos os dispositivos de segurança, e aí, olha, vamos lá, a NBR 5410, dentro do sistema fotovoltaico, ele vai encontrar, ele vai exigir que você tenha para corrente contínua, fusíveis e ou disjuntores para corrente contínua, tá? isso no lado corrente contínua, você vai ter que ter um bom sistema de aterramento e DPSs que vão estar interligados na fase, ou melhor, no positivo e no negativo, no fio preto, no fio vermelho, e o DPS vai estar jogando isso para o terra, o DPS, na verdade, ele fica ali ligado, monitorando, se houver uma sobretensão, ele simplesmente desvia imediatamente essa sobretensão para o aterramento, evitando que se propague um arco voltaico e que essa sobretensão também vá para os equipamentos, então ele protege o seu inversor de tensão, ele vai proteger a residência porque a residência não vai receber essa tensão elevada porque foi desviado para o aterramento, então o sistema fotovoltaico pela NBR 5410 tem que ter os dispositivos de proteção, fusíveis, disjuntores, se for corrente contínua, disjuntor de corrente contínua, na string box de corrente alternada, tem que ter lá, no caso, não se usa fusíveis, mas se usa um disjuntor, um comum que você tem no mercado que é apropriado para corrente alternada, junto com os DPS, então nós vamos ter DPS na corrente contínua, vamos ter DPS na corrente alternada, isso vai proteger curto-circuito, sobretensão, sobrecarga, você vai proteger qualquer fenômeno da natureza sobre descargas da atmosfera através de relâmpagos, caso entre no sistema, vai automaticamente desviar para o aterramento, você vai ter você vai ter ali os seus módulos fotovoltaicos aterrados lá em cima, você vai ter os suportes do seu módulo fotovoltaico, os suportes que se portam lá, que seguram, que prendem os painéis, eles vão estar automaticamente aterrados, se houver descargas atmosféricas, vai ser desviado para o aterramento, sobrecarga, caso façam um dimensionamento errado e houver sobrecarga, automaticamente os fusíveis vão atuar, os disjuntores vão atuar e se formarem arcos voltaicos, ele vai buscar o aterramento, que é a menor resistência do circuito e o aterramento vai desviar, seja na corrente contínua e também na corrente alternada, então, observando as normas da NBR, você vai ficar protegido aí, tá? Então, vamos lá, vamos falar um pouco sobre essas normas, vamos falar sobre a NBR 5410, que é a norma, né, que estabelece as condições mínimas necessárias para o perfeito funcionamento de uma instalação elétrica de baixa tensão até mil volts, corrente alternada, e mil e quinhentos volts tensão contínua, garantindo assim a segurança de pessoas, animais e a prevenção dos bens, o patrimônio, o imóvel. Automaticamente, você seguindo de acordo com a NBR 5410, que estabelece essas condições para baixa tensão, tanto em contínua quanto alternada, automaticamente, você vai ter um sistema seguro, bastando uma manutenção, eu particularmente de seis em seis meses, algumas pessoas fazem de ano em ano, você vai simplesmente manter ali um serviço funcionando sem medo de trabalhar. Algumas pessoas morrem de medo de pegar projetos um pouco grandiosos, porque esses projetos aí podem acontecer se causar acidente, você fazendo toda a instalação para isso, para isso, você precisa de se capacitar. Legal? Tem a NBR 5419, que trata da proteção contra descargas atmosféricas, que eu acabei de falar, aterramento, dispositivos de surtos aí, que são os DPS, instalações fotovoltaicas são consideradas instalações elétricas, portanto, precisam de conter elementos que visam a proteção contra surdos de tensão na rede, também são instaladas a céu aberto e em algum caso vulneráveis às descargas atmosféricas. Ou seja, como os sistemas fotovoltaicos, eles estão expostos no telhado, num ponto alto externo, ou simplesmente uma usina solar, você está em campo aberto, você pode estar vulnerável a descargas atmosféricas. automaticamente você vai ter que instalar esses dispositivos de proteção, no caso para sistema fotovoltaico você vai ter que ter aterramento, você vai ter que ter DPS, em alguns casos talvez, talvez, dependendo da região, até mesmo para raio, isso daí ele pode ser, não é uma exigência para sistema fotovoltaico, mas dependendo se for uma usina solar em campos abertos que tem grandes incidências de raios ali, precisa também de um aterramento, ou melhor, de um para-raio, tá? Temos também a NPR 16274, sistema fotovoltaico conectado à rede, ou seja, on-grid, requisitos mínimos para documentação e ensaios de concessionária, inspeção e avaliação de desempenho, essa norma está em vigor e em fase também de adaptações, tá? Em revisões. Então, a energia solar fotovoltaica ainda é um pouco novo no Brasil, então, os órgãos aí, a NBR, também, o Ministério do Trabalho, ainda vão mexer bastante, criar novas, estão tramitando aí novas regras e padrões para energia solar exclusivo, que vão ser adicionadas a 5410, tá? Condições mínimas para sistemas fotovoltaicos, estão tramitando, estão em debate, estão sendo estudadas, estão sendo formuladas essas regras aí. Legal? Então, nós temos algumas NBRs que são para áreas da elétrica e, especificamente, também para a energia solar, que é uma área da elétrica. Beleza, gente? Então, vamos lá, NBR 5410, NBR 159, vamos lá, alguns pontos para a energia solar, cujo eu já falei aí, dispositivo de proteção, disjuntores, fusíveis, chaves e DPS. São dispositivos de proteção mínimos que você pode estar usando, tá? Dimensionamento de eletrocalhas, eletrodutos e condutores, ou seja, a parte do dimensionamento fica mais com o projetista, então, ele vai dimensionar a espessura do eletroduto e da eletrocalha, o tamanho que vão comportar os cabos de acordo com o tamanho dos cabos. Então, a eletrocalha tem que ser dimensionada, tudo isso é importante para garantir a segurança. os condutores dimensionados corretamente para a capacidade da corrente, a potência, a corrente que vai fluir no circuito e a distância do tamanho que o cabo vai ser, tá? É importante esse dimensionamento porque evitar aquecimento, evitar sobrecarga, erros aí que às vezes acontecem. Proteção contra as descargas atmosféricas, que é essa NBR 5419, proteção contra sobrecarga, que está aqui embutido na NBR 5410 e olha, aterramento, ok? Então, esses aqui são alguns pontos, existem outros ainda, mas os mais importantes que vão justamente evitar os acidentes aí, como incêndio, como choques elétricos e outros acidentes aí que podem ocorrer caso não estejam observando essas normas. Legal, gente? Agora, nós vamos falar sobre o mau dimensionamento dos suportes, dos módulos, tá? Eu separei para vocês aí alguns suportes aí. Esses suportes são geralmente fabricados em alumínio ou até mesmo em aço. Na grande maioria são utilizados alumínio e os fabricantes eles têm lá documentação ou data sheets, tá? Suportes, tem data sheets? Sim, os suportes eles também têm o seu manual técnico falando qual é a capacidade de suportar, o quanto de peso que ele suporta, qual é a força, a velocidade do vento que ele vai suportar. Ele vem com essas informações técnicas, tá? Os principais marcas aí do mercado eles praticamente eles fazem aí um suporte que suportam ventos de até 120 quilômetros por hora. Então é importante que você ao comprar geralmente quando você vai no fornecedor e compra o seu kit que já vem com suporte já são os suportes adequados, tá? Olha aí o que aconteceu em alguns casos que você não coloca suportes. Isso aí aconteceu aqui no Brasil, tá? Foi vento que derrubou, tá? Houve um peso extra, lógico que isso aí também está envolvido com uma análise do telhado, você tem que analisar o telhado, esse tipo de telhado aí com essa telha aí ela é imprópria, você tem um telhado muito fino, como é que você vai andar, isso é muito difícil, você tem que analisar antes e os suportes se não estiverem bem fixados, se não forem suportes de qualidade, os painéis vão se desprender. Olha aí, olha, ventania, isso aí foi da Enerel também, tá? Os suportes inadequados, quando bateu a ventania, ele automaticamente se desprendeu, olha aí também, isso daqui na verdade foram suportes adaptados, segundo a Enerel, foram suportes adaptados, são materiais que não foram fabricados para suportar os módulos fotovoltaicos e se você tem o costume de fazer instalações, já vi empresa, eu tenho causa disso porque eu sou muito convidado aí para poder fazer manutenção, eu faço esse serviço de manutenção na minha empresa, então eu sou de vez em quando chamado para fazer manutenção porque o sistema para de gerar e eu já encontrei empresas, empresas que estão no mercado aí já há alguns anos, eu encontrei aí trilhos, trilhos para outras funções com alumínios bem finos aí de 2 milímetros no máximo que não são o suficiente para poder suportar, eu já vi isso e eu falei, olha, aqui venta, aí a pessoa falou que às vezes desventa, aí eu falei assim, olha, você está correndo risco de perder aí os seus painéis saindo voando porque esse material, esse trilho que está aí não é apropriado para sistema fotovoltaico, olha aí, é muito comum você ver o pessoal fazer isso aí, o cara simplesmente vai comprar o trilho e ele mesmo começa a montar o seu suporte, se você for fazer você tem que ter conhecimento disso daí, você tem que saber, você tem que saber calcular peso, aí tem que fazer cálculo, tem que ir com o projeto de um, de um, olha aí também, olha, isso aí foi um projeto aí e você vê nitidamente que são tubos ali adaptados, acredito que se bater uma ventania esses ferros aí vão distorcer, olha aí a espessura de um suporte, isso aí é um gancho, tá, para a telha colonial, olha a espessura do gancho, olha a diferença do material, isso aí é um fabricante bastante conhecido no Brasil, ele tem aí, olha aí o trilho, olha aí os grampos, são materiais bem calculados para poder suportar, tá, e conforme a quantidade de painéis, você tem que ir colocando materiais cada vez mais resistentes, cada metro quadrado suporta tantos painéis, isso é feito a base de cálculos, não pode ser feito de orelhada, então eu recomendo com o seu fornecedor você pedir o seu kit e nele o fornecedor, você peça a referência desse fornecedor, busque no portal, né, geralmente eles têm portal e você pode lá ver o datasheet e vai ter informando o peso por metro quadrado, cada painel em média pesa 20, 22 quilos, então você tem que ver o suporte pega quatro painéis, os quatro painéis somados juntos vão dar tantos quilos, tá de acordo com o datasheet? É isso que você tem que ver, é importante, parece uma bobeira, mas você tem que conhecer isso, porque você pode botar em risco, você pode botar o risco em patrimônio, então é importante você ser profissional, ah, é muito caro o suporte, mas ele foi feito, planejado, calculado, não faça, olha aí o suporte, observe que o suporte ele vem com estrias para que evite aí, para que ele se prenda bem aí uma peça com a outra no encaixe, observe que as estrias elas se encaixam fazendo uma melhor aderência, uma melhor fixação dos painéis, certo? é muito, muito importante que você aí não faça essas adaptações aí, não faça, se você for fazer, que você tenha o conhecimento aí, saiba fazer os cálculos para colocar a espessura correta dos aços ou alumínios, né, que você saiba fazer, eu recomendo você não ter esse trabalho, compre o equipamento pronto, compre o suporte pronto, para você evitar esse tipo de acidente que vocês estão vendo aí, legal, gente? Então, vamos lá, vamos continuar, então é muito importante que você observe isso, agora nós vamos falar sobre um pouco da segurança do trabalho para a energia solar e as duas NRs fundamentais para o instalador solar é a NR10 e a NR35, tá? A NR10 é a norma regulamentadora emitida pelo Ministério do Trabalho e Emprego do Brasil que tem por objetivo garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores que interagem com instalações e serviços elétricos. Então, a NR10 ela vai regulamentar, né, as normas de segurança para quem trabalha com eletricidade. Quem faz instalações elétricas, instalações de sistema fotovoltaico, tá fazendo instalações elétricas, então precisa conhecer essa norma, precisa estar de acordo com a regulamentação aí. A NR35 estabelece os requisitos mínimos de proteção para trabalho em altura envolvendo o planejamento, a organização, a execução, ou seja, ela garante a segurança e a saúde dos trabalhadores envolvidos direto ou indiretamente com trabalhos em altura. O instalador solar fotovoltaico ele precisa subir um telhado, ele precisa subir em cima da laje, em cima de prédios, então a partir de 2 metros de altura já necessita de estar enquadrado na NR35. Vamos ver aqui agora uma foto minha no laboratório, aqui no meu laboratório, alguns pontos importantes tanto na NR10 como na NR35. Essas NRs, qual é a diferença da NR para a NBR? ela é estabelecida pelo Ministério do Trabalho, a NBR ela é estabelecida pela Associação Brasileira de Norma Técnica ABNT, porém, em muitos momentos elas vão se cruzar, então vamos lá, a NBR, ou melhor, a NR10 e a 35, um instalador fotovoltaico vai precisar, olha aí, separei aí o chapéu, a proteção tanto para a NR35 como para a NR10 você vai precisar desse chapéu com o gorro também está faltando, aqui tem algumas coisas que estão faltando como por exemplo uma blusa de manga comprida eu estava no laboratório mas você precisa ter um uniforme um uniforme de eletricista que vai servir também para quem vai trabalhar em altura se você não tiver um uniforme de eletricista pode ser uma blusa de manga comprida com uma calça jeans observe aqui do lado uma bota de borracha se você não usar uma bota de borracha qualquer sapato de borracha cano longo tá? porque cano longo para proteger também o seu tornozelo com meia ou até mesmo meião para proteger o seu tornozelo você vai trabalhar com eletricidade tem que estar bem isolado todo o seu corpo principalmente os braços tá? óculos escuros por quê? porque quando você estiver fazendo as instalações elétricas e houver um arco voltaico a claridade do arco voltaico ela pode provocar cegueira então óculos escuro no momento que não estiver usando óculos escuro você estiver manuseando cabo você pode usar um óculos transparente tá? luvas no caso luva de couro para trabalhar com eletricidade até uma determinada tensão para quem vai trabalhar com energia solar às vezes você vai trabalhar com tensões até mil volts dependendo do dimensionamento do projeto então é importante que você utilize uma luva com proteção você tenha essa luva para momentos que você for necessário mexer em tensões elevadas tensões aí até 380 volts uma luva de vaqueta como essa observe eu aqui eu estou no telhado estou fazendo recentemente eu fiz essa instalação aqui em Niterói aqui no Rio de Janeiro eu estou usando uma luva pigmentada que é para trabalho de peso de mecânico mesmo mas para eletricidade tem que ser uma luva que isola uma luva de vaqueta para trabalho até 380 volts perfeito tensões maiores você vai ter que ter a luva para tensões maiores já na NR35 você vai precisar do Talabarte que está aqui no meu ombro que seria no caso esse que está entre a linha da vida a linha da vida está aqui embaixo observe aqui no mouse está preso o meu Talabarte que é esse cabo que está aqui preso no meu cinto abdominal então eu tenho um cinto abdominal que está aqui em 4 pontos eu recomendo você usar o 4 pontos porque você vai estar em cima do telhado se o telhado desabar você escorregar você fica preso pelo abdômen o cinto abdominal sem ser 4 pontos geralmente os eletricistas que ficam pendurados no poste já é o suficiente porque ele está no poste e ele vai ficar ali na posição vertical já no telhado o telhado de repente desabando ou você escorregando ou parte ele quebrando você simplesmente fica protegido e você não fica de cabeça para baixo você fica preso na posição sem se machucar tá cinto 4 pontos eu recomendo aí nesse caso tá e aí o sapato de borracha aí nessa esse nessa foto aí eu tô fixando os módulos aí no telhado tem um outro ajudante aqui do outro lado esse aqui olha o talabarte esse preto aqui onde está o mouse é o talabarte que está preso a linha da vida aqui nesse caso é uma corda que pode ser um cabo de aço também ou uma corda específica para de acordo com a NR35 tá a linha da vida tem que ser corda que suporte então você tem que procurar qual é geralmente cabo de aço ou a corda que tenha revestimento de aço maleável essa é mais recomendada né uma corda que tenha revestimento de aço que ela tenha condições de suportar o piso aqui geralmente dependendo do telhado trabalha-se duas pessoas apenas se for um projeto muito grande uma determinada distância dois duas profissionais numa determinada distância um dos outros tá então aí olha eu estou com o gorro estou com a luva um sapato de borracha aqui que no caso é ele não está correto tá esse sapato aqui eu estou fora porque eu estou usando aqui uma chuteira que ela tem bastante aderência por causa das garrinhas que tem por baixo mas ela não é cano longo se tivesse cano longo seria recomendado o certo é o que o meu ajudante está usando que é uma bota cano longo tá então isso aí foi uma falha minha e eu estou aqui com a luva para proteger a mão porque essas pontas aqui olha do trilho ela pode você pode botar a mão ali se cortar nunca houve nenhum acidente comigo nem altura e nem tão pouco com acidentes elétricos porque sempre nas instalações eu estou numa altura imensa eu estou muito alto aí um tombo aí era fatal então tem que ter todos esses equipamentos quando você for começar a comprar o seu material não se esqueça junto com as suas ferramentas esses materiais aqui que eu estou abordando aí para vocês mínimo mínimo tem outras coisas que precisam aqui está voltando o uniforme uniforme com manga comprida é fundamental como aqui no Rio de Janeiro é muito calor eu aí então burlei a regra sendo que eu poderia aí de repente num acidente me machucar uma roupa aí de manga comprida grossa me protegeria a calça comprida aqui protege ela protege muito bem você de repente desabada aí você for escorregando você vai ficar protegido contra arranhões aí isso é muito importante gente os acidentes acontecem porque as normas não são obedecidas as normas técnicas tanto para a segurança do trabalho como da ADNT beleza? então observe aqui a linha da vida o meu ajudante também preso eu olha aqui embaixo vai sair aqui talabarte ele está descendo para se encontrar no cabo que está esticado de ponta a ponta nesse caso aqui esse cabo ele é amarrado tá? você tem que dar em um laço um nó bem feito um nó de marinheiro daquele e que suporte que você tenha certeza que vai suportar existem técnicas para poder prender a linha da vida que é esse cabo aí tá? é muito importante que no treinamento que você faça eles te ensinem a fazer isso vou postar para vocês aqui um vídeo dessa instalação aí na hora que a gente estava fazendo aí a instalação olha como é o grau de dificuldade olha o grau de dificuldade de andar em cima do telhado carregando um os painéis tem que saber pisar na telha e o talabarte olha o talabarte alguém alguém ali me alertou agora alguém me alertou sobre eu pisar no meio da telha tem que pisar exatamente aonde tem ali por baixo uma ripa né? e observem talabarte que está preso ao cinto está também preso a linha da vida olha lá o meu ajudante ali ele automaticamente ele conferiu eu estou andando mas olha o talabarte está preso na linha da vida se eu tombar escorregar e cair eu vou ficar preso naquele nessa corda nesse cabo aí é um cabo que é revestido com tem nome para esse cabo aí me fugiu agora então nós estamos prendendo ali fazendo a instalação desse sistema aí foi um sistema com 12 painéis foram 12 módulos esse aí é o Alexandre ele fez o curso comigo e eu percebo quando o aluno ele é bom ele tem tendência tem aluno que é muito bom tem aluno que vai ser só empreendedor ele vai contratar o instalador ele vai ficar faz isso faz aquilo é desse jeito ele não vai ter jeito para estar ali em cima alguns alunos que ele tem um peso acima que não vai poder subir em cima porque ele tem que ter consciência que ele tem que estar em forma se ele tiver um pouco gordinho ele não vai poder subir no telhado então ele vai ser um empreendedor solar e ele vai contratar instalador para poder fazer essa é a dica me pergunte eu sou gordo eu não vou subir no telhado porque eu vou cair de lá então você seja um empreendedor você absorve todo o conhecimento e os seus instaladores você simplesmente contrate aí a mão de obra qualificada para poder fazer esse trabalho que particularmente mesmo sendo ali o responsável pela obra pela execução da obra eu gosto de estar ali em cima eu gosto de botar a mão eu gosto da parte técnica isso aí é um particular meu geralmente o pessoal que é o dono da empresa contrata mas eu gosto de estar ali fazendo serviço é muito gratificante é muito gostoso eu costumo dizer que trabalhar é viver então está sendo posto ali os painéis nós estamos ali tanto o meu ajudante quanto eu estamos ali com manga curta era importante que nós estivéssemos ali com manga comprida só que o Rio de Janeiro gente é muito calor a gente estava ali com um sapato queimando na telha então a gente está suado então assim mas de qualquer maneira tem que suportar tem que usar ali todos os acessórios mas graças a Deus até aqui nos ajudou o Senhor né então vamos lá vamos continuar já vimos aí vamos continuar então a nossa apresentação aí está o cabo guia com o uso de cabo de aço observe aí nós temos alguns alguns pontos olha lá o ponto de ancoragem em alguns casos dependendo do local que você estiver para você prender essa linha da vida o cabo guia você precisa fazer usar aí um você vai ter que furar a parede colocar ali uns tem um nome né o nome disso daqui técnico dessa parte que pega na parede são lanças né que você prende aqui na parede e aí você tem um esticador para você apertar esticar o cabo de aço ou a corda tem clipes aqui tem também um outro material que é um material que isola que por si cabo de aço e você vai estar trabalhando com eletricidade então você tem que ter um isolante para que essa de repente uma fuga de corrente não passe para o cabo de aço então isso aí é um pouco que eu estou mostrando para vocês existem várias formas existem vários materiais tá na energia solar isso daqui olha é necessário em alguns lugares onde você não consegue prender a corda na estrutura naquela telha aí nós conseguimos remover a telha né fazer uma abertura na telha e amarrar a corda no próprio caibo que sustenta a telha haja visto que antes foi feita uma análise no telhado e foi constatado que o telhado estava em bom estado para suportar mesmo assim por prudência apenas eu e o Alexandre aí o outro ajudante está ali me passando os painéis e me orientando também porque você está concentrado tem uma outra pessoa embaixo não pode ter ninguém se por acaso tiver alguém precisando passar ali que seja alguém com chapéu né com capacete na cabeça bem protegido e evitar de passar ali porque se quebrar uma telha vai cair em cima de quem tiver embaixo a probabilidade é grande beleza gente então agora vamos pular para mais uma para a parte final da nossa apresentação tá que é essa parte aí da NR35 e a NR10 então gente muito bem observado tá linha da vida não suba no telhado se você não tiver com todos esse equipamento já vi caso do pessoal em cima do telhado sem o cinto abdominal sem o talabarte preso ao cabo que é a linha da vida sem luva sem capacete descalço nossa isso daí é um perigo imenso então algumas boas práticas eu mostro para vocês aí nesse momento ali olha eu tô sem o chapéu também isso não pode acontecer acho que o chapéu na verdade caiu da minha cabeça ali nessa hora na hora que eu tava carregando o na hora que eu tava carregando ali a placa o chapéu caiu e eu não parei era pra me ter parado e pego o chapéu o capacete no momento que eu tava ali concentrado o chapéu saiu da minha cabeça minha cabeça é pequenininha e ali o chapéu não fica muito preso ó já me alertaram ali entendeu existe um grau de dificuldade pra você subir no telhado é é importante que você não tenha experiência suba primeiro ande sinta como é que é é assim que eu ensino o pessoal no curso sente lá como é que é dá uma subida no telhado até mesmo primeiro faça uma análise da estrutura vai aguentar você lá em cima como é que tá as telhas tá com tá balançando não vai suportar não suba faça primeiro um preparo no telhado não o telhado tá ok ele vai suportar você vai lá em cima sobe lógico com esse com esses equipamentos aqui tá e aí você tem que primeiro sentir pra depois você começar a fazer o trabalho eu aconselho dessa forma é legal gente olha eu vou finalizar aqui abordamos alguns pontos importantes aí das normas de de segurança tá foi abordado aí pra vocês alguns pontos de boas práticas e mostrei pra vocês também aí alguns pontos que você tem que observar de alguns erros aí que foram praticados tá bom então gente é isso aí até a próxima tchau tchau legal pessoal muito obrigado pela sua atenção acredito que o conteúdo que foi passado pra vocês é um conteúdo muito valioso são informações técnicas dentro das normas que vão fazer aí um diferencial quando vocês estiverem atuando no mercado é muito importante tudo que foi falado legal muito obrigado pela sua atenção todos os organizadores do evento espero que se assim vocês precisarem pode contar comigo novamente estarei aqui pra poder trazer aí mais algum conteúdo alguma prática algum conhecimento prático alguma dica legal aí através de palestras e apresentações tá bom gente um forte abraço tchau 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 tchau